Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Nas lojas foi fácil encontrar filhos que deixaram para comprar o presente do paizão em cima da hora. Eu vim procurar um presente para o meu pai, porque ele estava precisando de um celular, aí cheguei aqui com um bom preço, já tinha o costume de comprar aqui, e estou levando o celular para o meu pai para o presente. Nesta loja, principalmente para o papai moderno, que gosta de tecnologia, é possível encontrar uma variedade de presentes. Celulares, maquininhas de aparar pelos e cortar cabelo e televisores são líderes de venda. Olha, nós, neste Dia dos Pais, nos planejamos muito para a parte de eletroeletrônicos, que hoje é o grande foco da nossa loja. Fizemos um estoque, uma compra bem interessante, direto com os fabricantes, de celulares, televisores, a parte de linha, de som automotivo, também de beleza para o papai, que os papais estão querendo todos ficar bonitos, fazendo a barba e tudo mais. E hoje são os grandes destaques desse mês os pais. O movimento está bem bacana e as vendas aumentaram cerca de 30% em relação ao ano passado. Esta empresária que trabalha com a venda de bikes e acessórios está empolgada. É um bem-estar em geral, né? E também muitos filhos que querem pedalar com os pais, então essa busca tem sido bem bacana. Para os filhos que preferem presentear os pais que gostam de andar na moda, esta loja tem roupa para todos os gostos e bolsos. Combo de camiseta, tem acessórios, então o pessoal que quer aproveitar e deixar o papai com o look completo, ele entra aqui na loja e sai com a roupa inteirinha, o look completo de presente para o pai dele. O aumento das vendas para o dia dos pais deixa o comércio local otimista. Essa data é a terceira maior data do ano. Ela só perde hoje para o Black Friday e também para o Natal. É um apelo principalmente no nosso ramo, que é um ramo que encaixa muito no gosto dos pais e pode ser considerada uma data importantíssima que nós nos planejamos muito para receber nossos clientes com grandes preços e promoções em todos os setores da loja. Ah, merece, né? Sempre me deu tudo o que pôde e agora é minha vez de atribuir, né? Obrigado. Obrigado.